Olá, hoje falaremos das decisões do Durão Barroso, do fim das pre-orders e do futuro do MacBook. Bem-vindos à Swam News! Começando por hardware, depois de anunciar oficialmente o MacBook Air com tecnologia Haswell, a Apple começou a fazer testes àquele que será alegadamente o MacBook Pro 2013, com ecrã Retina e Haswell GT3. De acordo com o Geekbench Browser, este portátil trará equipado um Intel Core i7-4950K, trará também 16 GB de RAM a 1600, mas ainda assim, de acordo com o comparativo, este portátil não será muito melhor do que o MacBook Pro Retina já anunciado. Poderão ver o benchmark na transcrição disponível através do link na descrição. Ainda na quarta geração de processadores Intel, a Gigabyte e a BioStar mostraram-nos que estão a trabalhar numas novas BIOS que desbloquearão a possibilidade de fazer overclock, isto nas motherboardes compatíveis com chipset H87 e B85. Uma equipa de investigadores na Universidade de North Carolina descobriu uma mistura de metais líquidos que pode ser moldado sem se atraírem. Através de uma mistura de gallium e idium, fazem com que se possa criar a conta gotas vários componentes eletrónicos. Embora pareça para uso industrial, estes investigadores anunciaram que estão interessados em levar esta tecnologia para a impressão em 3D, que já começa a estar disponível comercialmente. Passando para a software, a Dropbox fez a sua primeira Developers Conference e anunciou a sua nova API, que oferece aos programadores das aplicações a possibilidade de sincronizarem os dados dos utilizadores entre dispositivos, independentemente do sistema operativo, da aplicação em si ou mesmo de um jogo em si. Para o Google Glass, cê um novo update que adiciona novos comandos de voz e aponta para a criação de uma Google Boutique, uma espécie de App Store dedicada ao Google Glass. A Microsoft prepara-se para lançar a versão RTM do Windows 8.1 já em Agosto, sendo que os fabricantes poderão começar a vender equipamentos com esta atualização. Antes de gaming, pensem nisto. Sou uma pessoa como eu que é poupada, mas que não se importava de comprar uma Xbox One, PS4, Wii U, Wii, GameCube, Mega Drive. A Amazon tem tudo isto disponível, mas através de TropicalPrice.com podem comparar qual das lojas Amazon à vossa volta é mais económica. Vão a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Passando para gaming, a Best Buy e a Amazon dos Estados Unidos deixaram de aceitar pré-reservas para a edição Day One da Xbox One. No entanto, na Best Buy disseram que poderão vir a abrir as pré-reservas outra vez assim que tiverem uma noção do estoque existente. Ainda assim, a consola da Sony não ficou para trás e a GameStop deixou de aceitar encomendas para a PS4, mesmo pouco tempo depois de ter anunciado que aceitará um número ilimitado de pré-reservas. Já a Amazon também juntou pré-reservas para a PlayStation 4, mas neste caso para todos os bundles da consola que vinham com o jogo. Estes bundles, chamados Launch Day Bundles, incluíam Killzone, Battlefield 4, Knack ou Watch Dogs na consola, sendo que alguns até traziam um ano de subscrição PlayStation Plus. Na Nintendo, Miyamoto anunciou que a marca está a trabalhar num novo franchise totalmente novo para o Wii U. E para terminar, falando de tecnologia em geral, a partir de 2014 e ao longo de mais de 7 anos, a Comissão Europeia está preparada para investir 25 mil milhões de euros nas indústrias de hardware e eletrónica. Depois de investir 19 mil milhões de euros na juventude e de anunciar que em 2014 não haverá taxas de homing, a Comissão Europeia planeia agora investir 4 mil milhões de euros por cada ano para pequenas e médias startups de tecnologia, tornando os seus sonhos mais tangíveis. E por hoje é tudo. Eu sou o Showb e vocês estiveram com a Zoam. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti